Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, assinou agora há pouco no Palácio do Planalto a homologação do decreto que autoriza o acordo para a recuperação fiscal do Rio de Janeiro. No evento, Maia lembrou da necessidade de discutir medidas claras de redução de gastos dos municípios, estados e União e ressaltou a importância da reforma da Previdência para garantir a sustentabilidade das contas públicas. Infelizmente, essa é uma crise que hoje é visível no estado do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, se nós não tivermos, tomarmos medidas claras de redução dos gastos dos estados, da União e dos municípios, será a primeira de muitas, infelizmente. E acho que o governador Pesão falou de forma muito correta, transparente. Quando a gente olha os números dos gastos obrigatórios da União ou de qualquer estado, a gente vê que, sem a reforma da Previdência, sem discutir de forma clara os gastos do governo federal e, por consequência, dos estados e municípios, nós, em breve período, teremos uma situação a nível federal muito parecida com a situação que o estado do Rio tem. Então, quando defendemos a reforma da Previdência, muitos criticam, muitos dizem que é uma matéria polêmica, a gente que mora no Rio, a gente faz isso, porque a gente não quer que os servidores públicos federais e os aposentados do regime geral de Previdência cheguem à situação que, infelizmente, por essa crise profunda, chegou o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Na semana em que se comemora o Dia da Independência do Brasil, você acompanha aqui na NBR uma série de reportagens especiais sobre o tema. E se você acha que quem mora no exterior não comemora a data, assista, então, esta matéria da nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Hort, que mostra como o 7 de setembro pode ser bem mais do que uma data cívica. Em uma cidade dos Estados Unidos, esse é um dia para encontrar outros brasileiros, relembrar a terra natal e vivenciar as nossas tradições. Viva a sua independência! 7 de setembro. Cochinha, churrasco, para quem mora no Brasil, comidas normais, de todo dia. Mas, para quem mora fora do país, são pratos que não apenas matam fome, mas também a saudade de casa. Que o digam estes brasileiros que moram nos Estados Unidos e se reúnem todos os anos para comemorar o 7 de setembro com a música e as cores do nosso país. Os Estados Unidos têm a maior comunidade de brasileiros fora do país. São 1 milhão e 400 mil pessoas. E mesmo estando fora, eles não esquecem a cultura do Brasil. Aqui, no estado de Maryland, eles se reúnem há mais de 20 anos para comemorar a data da independência. O responsável pela festa é o pastor Davi. Desde que se mudou para os Estados Unidos no início dos anos 80, percebeu que os brasileiros, principalmente os recém-chegados, sentiam muita falta dos familiares. A festa na igreja foi uma maneira de tentar aproximar a comunidade. A gente vê que a comunidade brasileira, principalmente aqueles que estão recém-chegados, eles têm muita falta dos familiares e de algo que está relacionado com o Brasil. Porque a maioria dessas pessoas fazem aqui aquilo que nunca pensaram em fazer antes. Então ficam meio isolados. E aí nós decidimos tirar um dia, pelo menos por ano, nesse período aí da comemoração do Dia da Pátria, e trazer esse povo junto e ter uma festa com eles. Arnaldo mudou para os Estados Unidos para estudar inglês há pouco mais de um ano. Agora, uma das maiores preocupações dele é fazer com que os filhos não esqueçam o português. A festa do 7 de setembro da comunidade é uma das maneiras que ele encontrou. A influência que eles têm aqui do país é muito maior. Na escola, com os amigos, em todos os lugares. Em função disso, a gente busca oportunidades para a gente trabalhar de uma forma mais intensa. Então a gente busca também o 7 de setembro, que aqui nessa região onde nós estamos é privilegiada porque já tem uma tradição muito antiga de se reunir os brasileiros para poder estarem juntos e participarem de um evento especial. Mas o 7 de setembro não precisa ser lembrado só pelos brasileiros. A data também é uma oportunidade para fazer os Estados Unidos conhecerem um pouco melhor a cultura do nosso país. O alvo principal são os americanos. São os cidadãos americanos que se interessam e gostam pelo Brasil. E nesta comemoração nós vamos ter eventos culturais, como uma exposição. Temos seminários, gastronomia brasileira. Vamos ter a presença de baianas no 7 de setembro, fazendo acarajé. Bacana, né? E dos Estados Unidos para o Brasil, São Paulo, onde foi criado um memorial para incluir. Quem está na capital paulista pode aproveitar para conhecer parte do acervo do Museu do Ipiranga de uma maneira diferente, como por exemplo, sentir uma pintura com os dedos. O repórter José Luiz Filho conta pra gente. Viva a sua independência! 7 de setembro. Do lado de fora, a arquitetura de Oscar Niemeyer compõe a paisagem urbana da capital paulista. Obras para serem vistas e apreciadas por quem passa, como sempre defendeu o arquiteto modernista. Mas no interior de um dos prédios, uma exposição apresenta aos visitantes uma pequena parte do acervo e detalhes do Museu do Ipiranga, que celebra a independência do Brasil. A exposição Museu do Ipiranga para Todos, em cartaz no Memorial da Inclusão, traz no nome o objetivo da mostra. Levar peças do acervo do museu dedicado à independência a todas as pessoas, mas principalmente aquelas com alguma deficiência, como o professor de matemática Neivaldo Zovico, que é surdo. Com a ajuda de um amigo que traduziu as perguntas para a língua brasileira de sinais, o professor falou da importância de uma exposição inclusiva. Um incentivo maior para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham acesso à cultura, à história, para que eles conheçam o Brasil profundamente. Como o Museu do Ipiranga está fechado para a restauração, a proposta é celebrar o mês da independência, dando às pessoas, principalmente aquelas com deficiência, a oportunidade de conhecer uma pequena parte das peças, de uma forma diferente de uma visita convencional. Quanto mais formas de você dar suporte, dar acesso a um bem cultural, mais inclusive é para pessoas com e sem deficiência. São réplicas em tamanho reduzido de estátuas, pinturas e uma maquete do prédio do Museu do Ipiranga, além de utensílios usados pelas famílias da época. Nesta exposição, todas as peças e imagens têm descrição. As legendas estão em português e em braile. Dá para sentir com a ponta do dedo os pontinhos. E, diferentemente de outros museus, outras exposições, aqui o visitante pode fazer isso aqui, tocar uma peça. E, especialmente para quem não enxerga, é possível sentir uma pintura. É isso mesmo. E eu vou mostrar como. Esta aqui é uma representação do quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, de 1888. Quem enxerga consegue ver as cores, os detalhes da pintura. E quem não enxerga, quem é cego, também consegue fazer isso, mas com a mão, tocando essa representação em alto relevo do quadro. Dá para sentir aqui o cavaleiro da guarda imperial e também o Dom Pedro montado no cavalo. O educador físico Vitor Nieri, que acompanhava um grupo de pacientes de um centro de apoio psicossocial, aprovou a proposta. Você consegue interagir com tudo. Você põe a mão, você tenta privar a visão para tentar sentir o que as pessoas que não enxergam conseguem ver com as músicas. É muito difícil, mas é legal. Dona Maria Madalena também gostou de ver e tocar as peças. Eu gostei, quero vir de novo. E a NBR vai transmitir ao vivo o desfile de 7 de setembro em Brasília, a partir das 8h30 da manhã. Você pode acompanhar e enviar perguntas para os nossos entrevistados pelo WhatsApp da TV no número 996457037. O código diário é 61. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A NBR, o Brasil do Governo Federal. A NBR. 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 Legenda Adriana Zanotto